Um homem de 56 anos foi parar na Delegacia de Polícia Civil, segundo a PM. Ele é suspeito de furtar mercadorias de um supermercado do bairro Altinópolis, em Governador Valadares. Após o homem pagar algumas mercadorias do caixa, ele escondeu outros itens alimentícios dentro de um capacete. Mais de R$ 50,00 em produtos foram levados, entre eles caldo de carne, linguiça e um saco de ração para cachorro. O cabo Diógenes Campos, da PM, gravou um vídeo. Deslocamos até o supermercado, o bairro Altinópolis, onde no local o indivíduo autor de furto foi detido pelos seguranças, onde a equipe chegou e tomou as providências de prática, conduzindo até a Delegacia para os devidos trabalhos flagranciais. Segundo as seguranças do estabelecimento, é recorrente esse mesmo indivíduo. Em outras ocasiões ele foi perdoado, mas dessa vez não teve como.